A causa dos direitos humanos é algo que deve envolver não só o compromisso do governo, da Secretaria de Direitos Humanos, mas também da sociedade civil que deve estar engajada nessa causa para que a gente possa superar mazelas da sociedade brasileira, algumas até seculares, que hoje causa indignação a qualquer cidadão, seja o preconceito racial, o preconceito contra a orientação sexual do cidadão e da cidadã brasileira, a violência que atinge as mulheres. Tudo isso exige a realização de fóruns que envolvam o governo e a sociedade civil para discussão de ações, mobilizações e até políticas públicas que ajudem o Brasil a superar esses momentos. Os fatos hoje que ocorrem em cidades como o Rio de Janeiro, onde há uma ação intolerante do Estado em relação às manifestações de organizações da sociedade civil, de trabalhadores, é uma demonstração que a causa dos direitos humanos ainda é algo muito presente no Brasil e é fundamental que o mandato que o Brasil esteja junto com as organizações da sociedade civil, com a Secretaria de Direitos Humanos, fortalecendo em todos os momentos a luta pelos direitos humanos e repudiando situações em que haja uma mancha, um ataque ao direito da pessoa humana no Brasil. Então vamos em frente e que esses encontros sirvam efetivamente para fazer com que a sociedade brasileira avance no rumo do respeito, da igualdade e da solidariedade entre homens e mulheres. Por isso estaremos juntos aqui em Brasília em dezembro no Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde nós vamos poder trocar experiências com várias representações do mundo todo sobre a luta pelo respeito e a dignidade da pessoa humana.